Hoje, 9 de junho, é o Dia Nacional da Imunização. Fundamentais para a saúde coletiva e para evitar doenças graves, as vacinas salvam vidas em todo o mundo. Mas a cobertura vacinal no país caiu e hoje é dia de lembrar a todos a importância de atualizar a caderneta de vacinação. Neste posto de saúde em Brasília, várias pessoas aproveitaram amanhã para atualizar a caderneta de vacinas. A gente não pode abrir mão desse direito e desse dever também, porque estando imunizados, nós protegemos quem está do nosso lado, além de nós mesmos. Eu vim aplicar a primeira vacina do meu filho, recém-nascido, aproveitei para atualizar a nossa carteira de vacinação também, uma coisa que a gente acaba na correria do dia a dia não fazendo. As vacinas são um marco na história da saúde. E segundo dados da Organização Mundial de Saúde, salvam a vida de 3 milhões de pessoas a cada ano. Uma das provas da eficácia do uso delas é a possibilidade de erradicar doenças, como no caso da varíola, da rubéola e da polio, que já foram consideradas eliminadas no Brasil, mas que podem voltar com a queda da cobertura vacinal. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil, que é reconhecido por suas altas coberturas vacinais e por ser referência em vacinação ao longo de décadas, enfrenta, desde 2016, uma queda nas taxas de imunização. Diferente de outros tipos de medicamentos, as vacinas, ao invés de tratar sintomas, previnem que a doença se instale no organismo. Para fazer isso, elas ensinam o sistema imunológico a lidar com uma infecção bacteriana ou viral com diversas técnicas diferentes, como as vacinas de vírus inativados ou as modernas vacinas genéticas. Outra diferença das vacinas é que elas geralmente são feitas de materiais biológicos, ao invés de substâncias químicas, como nos medicamentos comuns, e é por isso que as vacinas têm que ser mantidas, refrigeradas. Para retomar os índices altos de coberturas vacinais no Brasil, o governo federal lançou este ano o Movimento Nacional pela Vacinação. Quem também deu o exemplo foi o pequeno Eduardo, que foi imunizado contra a gripe com um sorriso no rosto e ainda deu o recado. Vem vacinar, amiguinhos! Pra vocês ganhar pirulito também!